Cheguei na balada, pedi o garçom Um copo de breja pra pagar o seu batom Lembro de você ignorando minhas mensagens E eu beijando todas pra esquecer a sua imagem Ai meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Já é de manhã e eu ainda tô bebendo Essa mulher só trouxe ilusão Ela roubou o meu coração Agora o que eu faço? Quem pode me ajudar? A dar fim nessa tristeza Que nem a bebida pode curar Pode curar Pode curar Dando fim nessa tristeza Que nem a bebida pode curar Vem sofrer comigo Cheguei na balada, pedi o garçom Um copo de breja pra pagar o seu batom Lembro de você ignorando minhas mensagens E eu beijando todas pra esquecer a sua imagem Ai meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Já é de manhã e eu ainda tô bebendo Essa mulher só trouxe ilusão Ela roubou Ela roubou o meu coração Agora o que eu faço? Quem pode me ajudar? A dar fim nessa tristeza Que nem a bebida pode curar Pode curar Pode curar Dando fim nessa tristeza Dando fim nessa tristeza Que nem a bebida pode curar Ai meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Oh, e eu ainda tô bebendo Essa mulher só trouxe ilusão Ela roubou o meu coração Agora o que eu faço? Quem pode me ajudar? A dar fim nessa tristeza Que nem a bebida pode curar Pode curar Pode curar Dando fim nessa tristeza Que nem a bebida pode curar